Oi, eu sou a Maria Clara do blog Espelhos do Mundo. Hoje eu vim responder a tag loucas por esmaltes. Eu vou ter umas perguntas, são um monte de perguntinhas. Rapidinho, vamos começar. Quantos esmaltes você tem na sua coleção? Eu tenho 149 sem contar com as bases. As bases, top coat, eu tenho 149 de cor mesmo. Número 2. Em quantos anos você começou a usar esmalte? Com 13 anos eu comecei a usar esmalte por causa da minha madrinha. A minha madrinha me trouxe alguns esmaltes da Big Universe. E tinha cores azul, verde, laranja. Minha mãe não gostava de usar essas cores. Mas como ela tinha ganhado, eu usei e acabei gostando. E deixei a minha mãe crescer também por causa dela. Um esmalte que você não vive sem. Grey Sued, 705, da Revlon. É um esmalte neutro. Eu sempre quis ter um esmalte neutro. E eu nunca achei um esmalte neutro que ficasse bom na minha mão. Que não parecia que eu estava morta. E aí, esse aqui é o único que eu não vi por cento. Um esmalte pra arrasar. Eu separei esse. Eu acho que um esmalte pra arrasar, qualquer metálico serve. Eu vi todo mundo falando de vermelho, mas vermelho pra mim é muito comum. Então, eu separei esse. É o garoto da capa da Avon. É um dourado, meio bronze. Qual foi o último esmalte que você comprou? Eu comprei uma base, na verdade. É essa aqui, da Colorama. Uma que é de chá verde e jeans. Eu não sei como é que tá. Um esmalte que você arrependeu de ter comprado. Eu não tenho nenhum esmalte aqui em casa que eu me arrependa. Porque se eu não gosto da cor, ou se eu ganhei uma cor que eu não gosto, eu dou mais de um que eu não gostei na minha mão. Foi o Hitz, o especialitado, a coleção Vita. É o Purpúria. Eu já dei. Não tá comigo, eu vou deixar a foto aqui. Um esmalte queridinho do momento. É esse aqui, da Risqué. Especial de filmes. Que é o Gold, James Gold. Que é o melhor nome de esmalte de todos os tempos. E eu adoro ele. Eu acho ele lindo. O esmalte mais caro e mais barato. O mais barato é o do Buga. Eu acho que não tem uma cor específica. Os esmaltes do Buga são... O Buga é da Buga, eu não sei. Mas são baratinhos. Eu acho que eu paguei 1,75, né? São bons. E os mais caros, eu não sei qual que é o mais caro um do que o outro, porque eu ganhei. Mas eu acho que é do Yves Saint Laurent, que é o mais caro. Ou não, eu não sei. É o da Chanel. É o do Satin. Da Chanel. E o do Yves Saint Laurent. É o Lalac. Eu não sei o quanto que eles são, porque eu ganhei. E também não sei quais são os mais caros. Você ama, gosta ou é viciada em esmalte? Eu sou viciada em esmalte, né? Por mim, eu queria muito mais do que 139, é que eu me contei. Vamos ver. Um esmalte desejo no momento. Eu não lembro o nome do esmalte, mas eu estou desejando muito o esmalte da Revlon, que eu vi. É um verde... Eu acho que o mais que eu posso definir é verde sereia. É a cauda da sereia. Não é lindo. É um verde meio azulado, meio arrocheado. É lindo. Deve ser lindo na unha. Eu não sei qual é o nome. E por último, mande um coraçãozinho para um professor especial dizendo um esmalte que combina ou que te faz lembrar dela. Eu vou falar desse aqui, que é o turquesa cremoso da Big Universo. Para minha amiga Carol, que está gravando aqui. Aí ela... Não sei, mas eu tinha que vestir esse esmalte. E aí ela ficou louca atrás desse esmalte. Coloquei a cor mais linda do mundo. E aí eu peguei e dei um para ela. E é isso. Beijo, Carol. Tchau. Tchau. Tchau.